É, meus irmãos argentinos, deu ruim pra vocês, hein? A seleção argentina parecia que iria atropelar a seleção da Arábia Saudita, porém, isso não aconteceu ali no primeiro tempo. O pessoal estava muito nervoso, errando aquele último passe, lançamentos equivocados, os atacantes impedidos toda hora. Esse foi o cenário do lado da seleção argentina. Já do lado saudita foi superação e resiliência. Os Falcões Verdes foram verdadeiros leões dentro de campo e se doaram, se entregaram até o último minuto. Devido à vitória histórica, o rei da Arábia Saudita decretou feriado nacional. Senhoras e senhores, não é só futebol.